Já chega de conversa fiada Sim, foram momentos bonitos e alguns atritos Mas o que acabou, acabou Já te dei tudo o que te abrigava Nada me faz voltar ao ponto de partida Já te dei o melhor de mim Tudo tem um fim Estou de saída Sim, já chega de conversa fiada De ti não quero mais nada E o desejo não ficou Sim, foram momentos bonitos e alguns atritos Mas o que acabou, acabou Já te dei tudo o que tinha para dar Nada me faz voltar ao ponto de partida Já te dei o melhor de mim Tudo tem um fim Estou de saída Já te dei tudo o que tinha para dar Nada me faz voltar ao ponto de partida Já te dei o melhor de mim Tudo tem um fim Tudo tem um fim Estou de saída Já te dei o melhor de mim 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 Já te dei o melhor de mim